Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós damos início à temporada de vídeos do ano de 2018 aqui no meu canal do YouTube, beleza? Já quero começar apresentando pra vocês a segunda temporada do 1 vs 5. Tudo o que vocês precisam saber sobre as novas regras e, claro, tudo o que vocês precisam saber para participar, como fazer, para jogar aí contra os convidados do nosso 1 vs 5, beleza? Então vamos lá! Primeiro de tudo, eu não esperava toda a repercussão que rolou do 1 vs 5, da primeira vez que eu fiz, com todos os convidados e tal, tem vídeo com mais de um milhão de views, foi muito legal. Também não esperava que vocês curtissem tanto aí a ideia de ver um convidado, no caso profissional, streamer, alguém conhecido jogando contra cinco pessoas do mesmo elo. Lembrando como funcionava da antiga maneira. Era um convidado jogando contra cinco bronzes. Se ele vencesse, ele invitaria cinco pratas. Se ele vencesse, enfrentaria cinco jogadores do elo ouro e assim vai passando. Não tinha nenhuma regra específica, a não ser que era tudo na rota do meio e você não podia sair dali. A partir de agora, nós vamos mudar um pouco essa regra. Os convidados terão dois bans já de começo contra os bronzes. Esses dois bans que os convidados terão, eles não poderão ser aplicados ao convidado. Então vamos supor, convido, sei lá, Forlun, de novo. Aí o Forlun bane Blitz e Morgana. Ele pode usar Blitz e Morgana, mas os bronzes não podem usar Blitz e Morgana. Porém, do outro lado, os bronzes também terão um ban dessa vez, que vai funcionar da mesma maneira. Os bronzes, eles podem banir o campeão e esse campeão que eles banirem, eles podem usar, porém o convidado não pode usar. Então é um ban que só vale para o adversário. Mais uma mudança que eu acho legal, alguns convidados, os que quiserem participar, não são todos que gostam também. Outra mudança que poderá acontecer em alguns vídeos, caso os convidados queiram ou não participar, é que eu vou entrar no Discord junto com o convidado e ao invés de ser do modo espectador, só com eu narrando e tudo mais, vai ser eu conversando com o convidado ao mesmo tempo enquanto ele joga, fazendo uma entrevista enquanto ele joga. Isso pode atrapalhar? Não sei. Pode ajudar? Também não sei. Quem sabe? Vamos ver se isso vai rolar e quais convidados vão aceitar a gente fazer aí também essa conversa, esse bate-papo enquanto eles jogam 1 vs 5. Acho que é bem bacana, eu vou conseguir ter uma noção um pouco maior do que o convidado está pensando na hora de jogar 1 vs 5. Vocês pediram bastante isso nos outros vídeos, então acho que vocês vão curtir muito. Bom, essas foram algumas mudanças por cima do 1 vs 5. Algumas coisas ainda podem surgir até sair o primeiro dessa semana. Lembrando, 1 vs 5 vai começar a sair uma vez por semana. Primeiro sai essa sexta-feira, hoje é terça-feira, então primeiro sai na sexta. Já se inscreve no canal, tem alguns quadros novos, algumas coisas novas que eu quero trazer esse ano para vocês. Um conteúdo bem bacana, bem diferente do que tem uma galera fazendo por aí. Então, por favor, se inscreve no canal e dá aquela força para a gente. E claro, como você faz para participar do 1 vs 5? Ano passado, tinham somente uma ou duas maneiras de participar. Esse ano eu vou estender. Vou abrir para três maneiras para você participar do 1 vs 5. Então, a cada semana eu vou chamar por uma mídia social diferente, certo? Então, a primeira mídia social é o Instagram. Você tem que ir lá, me segue no Instagram, instagram.com.br Tixinha2, vou deixar para o editor colocar o link aqui para vocês. E aí eu vou fazer um Stories. Fala, galera! Vamos gravar o 1 vs 5 agora, me mandem o nick dos 5 jogadores bronze. Aí, como é que funciona? Você vai me mandar uma direct no Instagram, minha direct é aberta, todo mundo pode me mandar. Com o seu nick no LoL, na hora que você ver o Stories você manda. E aí eu vou te invitar dentro do League of Legends para te convidar. E aí você jogará o 1 vs 5. Beleza? Então, a primeira forma é o Instagram. Instagram.com.br Tixinha2. A segunda forma, e a que foi a principal utilizada no ano passado, é o Twitter. Twitter.com.br Tixinha2. Vai ficar aqui também. Todos os links vão estar na descrição. Eu vou postar no Twitter, lá, vou fazer um tweet. Galera, vou gravar e preciso de cinco bronzes agora. Vocês respondem o tweet com o nick de vocês. Eu pesquiso lá para ver se é bronze mesmo. E aí, convido para jogar o 1 vs 5. Tá bom? Então, Twitter. Segunda opção. Twitter.com.br Tixinha2. E a terceira e última opção é um grupo do Facebook. Um grupo aberto que eu criei, que chama Praça do Tixinha. Também vou deixar aqui para vocês. O link vai estar na descrição. Peço para todos entrarem, todos que quiserem entrar lá no grupo. Porque, além do 1 vs 5, eu vou chamar os convidados, subscribers da minha tweet, convidados aqui do YouTube, participantes, inscritos e etc. Para participar de outros vídeos, além do 1 vs 5. Então, vai no grupo, chama Praça do Tixinha lá no Facebook. E aí, você vai aplicar para entrar. É de boa. Eu aceito todo mundo para entrar no grupo. E aí, quando eu fizer um post lá falando, olha, 1 vs 5, preciso de cinco nicks bronze. Você vai lá e responde com o seu nick. E eu te convido. Beleza? Então, Instagram Tinha2, Twitter Tinha2 e o grupo do Facebook, Praça do Tixinha. São os três modos de participar dessa nova etapa do 1 vs 5. Lembrando também, foi zerada, então, as chances. Todo mundo vai ter uma chance nova a partir de agora. É a segunda temporada. Todos que jogaram na primeira temporada e perderam, vão poder ter uma segunda chance, melhorar o seu estilo, com essas novas regras e desse novo jeito. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas mudanças. Caso queiram mais alguma coisa, tiverem outra ideia, deixem aqui nos comentários. O primeiro vídeo só sai sexta-feira, então, quem sabe, dá para mudar alguma coisa ainda em cima da hora. Beleza? Muito, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado pelo carinho. Vai sair vídeo quase todo dia aqui no canal. Amanhã tem vídeo, quinta tem vídeo. Essa semana vai ter vídeo a semana inteira, só não teve segunda. Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para eles saberem como se inscreverem para participar do 1 vs 5. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera! Fui!